Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no episódio de StonksCraft E hoje nós vamos fazer muitas coisas, mas uma coisa específica que eu quero muito fazer e que eu acho que vai ser muito legal Hoje nós vamos fazer o item lendário, a escavadeira 13, por 13, por 13 Então ó, se inscreve no canal, deixa o gostei aí e lembrando que se esse mês a gente chegar a 400 mil inscritos Eu vou postar 24 vídeos num dia, se inscreve aí, a gente tá quase chegando na meta, tamo pertinho do caminho Então ó, se inscreve aí, deixa o gostei, bora tentar bater 20 mil gostei nesse vídeo que eu vou tentar postar mais um ainda hoje, beleza? Enfim, deixa eu dar uma zoiazinha aqui Ah, a gente não vendeu mais nada aqui no nosso estúdio Mas por outro lado, os caras tá tacando propaganda em tudo, né? Os caras tá tacando propaganda em tudo, né? Eu vou começar a cobrar pros caras colocarem propaganda aqui Olha aqui, os caras colocam em tudo mesmo Mas antes de fazer tudo isso aqui, hoje temos uma coisinha diferente pra fazer Bom, alguns de vocês não sabem, mas no dia que tá sendo gravado esse vídeo é aniversário do Deletinho e do Carlin Então vamos deixar um bolinho de aniversário na casa dos dois Deixa eu ver se tem as coisas pra fazer, calma aí Bom, olhando aqui, hum, dá pra fazer o bolo normal do Minecraft Dá pra fazer um bolo de chocolate, que é legal Mas também dá pra fazer um bolo de aniversário Olha, eu acho que eu vou fazer o bolo de aniversário aqui mesmo Tá, então vamos lá em casa que lá a gente tem uma mesa do DecoCraft Calma aí então, vai Eu tava pensando que... Que? Não Que? Que que é isso? Quem que fez isso? Cara, eles pintaram até dentro da minha casa Nem ferrando Caraca! Os caras fez tudo, olha a minha casa Caraca Até travamos o jogo, até travamos o jogo Foi o Bruninho que fez isso aqui? Brinde o Bruninho, Nix, invoque o Wither Boss e coloque o item rosa nele o mais rápido possível Hum, tá, isso aqui é pra fazer um patch de Wither Boss Eu não quero fazer isso agora, mas... Ó, eu acho que foi o house, mano Eu tenho quase certeza que foi o house Não mentem aí pra eu ter certeza, mas o rolê é Como que eu vou arrumar isso? Dá pra eu quebrar esse bloco e botar de novo? Dá Mas o daqui de cima? O daqui de cima? Ele só pegou o bloco Ele colocou aqui? É isso que ele devolveu Nem ferrando que ele não devolveu Mano, é uma madeira muito rara de conseguir Eu não tenho como conseguir mais Calma, calma Vamos na casa do house ver se ele guardou as madeiras lá Mano, é uma madeira muito rara Eu não tenho como conseguir mais Tem que pegar de volta Tá, estamos aqui na usina do house Onde será que fica o sistema de baldele? Aqui Não Ele colocou aqui? Nem ferrando Eu perdi minha madeirinha, gente Não Minha madeira Não, na moral, na moral, na moral O house me inspirou Quer saber, mano? Se esse vídeo chegar a 25 mil gosteis Eu vou demolir essa buçanha aqui E vou fazer uma casa nova Quer saber? Vou dar uma limpada do terreno E vou começar a fazer a minha base gigante O que vocês acham? Já que é um bagulho Você vai dar trabalho arrumar mesmo? Por que não, né? Mas por enquanto Deixa eu fazer uma coisa Nossa, vai dar bom trabalho Será que tem alguma coisa pra fazer isso voltar? Epic Eraser Como que faz isso? O que que faltou? Tem que ser rosa? Tá aqui Por favor, funciona Não funciona Ah não, mano Essa é aquela borracha lá Que só apaga lápis Não apaga a caneta, não Muito ruim, muito ruim Quer saber? Eu vou deixar assim Eu vou deixar assim Eu não tô nem aí Eu vou deixar assim Eu vou deixar assim Tô louco, tô louco Ficou legal até Ficou legal até Calma, calma Editor, é o seguinte Pega tudo que é verde E transforma em espaço Deixa eu ver isso daqui Como que tá Caraca, olha só Bom, agora que a gente já viu Nossa casa aqui Virou esse negócio todo aqui Muito bom Vamos dar continuidade Na nossa coisinha aqui Calma aí Bom Vou pegar um bolo De cada tipo Agora a questão é Qual bolo cada um prefere? Ok Deixa eu colocar Acho que aqui é um lugar bom Sim, é um lugar que ele vai ver Esse bolo é do que? De granulado? Esse bolo de granulado Aqui vai ser o do Deletinho Tá Fizemos aqui o bolo do Deletinho Coloquei Felizinho do Deletinho Obrigado por ser meu melhor amigo Com coraçãozinho E traço L Pronto E agora vamos lá Dar o bolinho do Carlinho também O Carlinho vai ganhar Bolinho de chocolate Vai ficar bom, hein Vai ficar bom, hein Tá, o do Carlinho Eu acho que eu vou pôr bem no meio da casa Aqui, ó Tá com inveja, zumbi? E, ó Botei aqui no do Carlinho Bolinho de chocolate E o chocolate com cereja, ó Chique Botei cá Feliz Aniversário Carlinho Obrigado por ser meu amigo Ele coloquei meu nome Nossa, mas quando zumbi, né O cara nem gosta de zumbi, hein Vamos pra casa Vamos pra casa Você não tá seguro, não Tá, e agora Continuando com o nosso objetivo do vídeo Deixa eu mostrar pra vocês A ferramentinha que nós vamos fazer Nós vamos fazer A Infinity Drill A de 13 por 13 por 13 13 mesmo, né Só tem um probleminha Olha o quanto de energia Que ela precisa Ó 13 mil Milhão Bilhão Trilhão Quadrilhão Quase nada Quase nada Só 9 quintilhões De EF Mano O meu gerador atômico Que eu achei que era a melhor coisa possível Ele faz 4 mil por tique, mano É muito Vai ser um bagulho surreal Mas eu quero Então Vamos ver como que faz Vamos desde a mais básica Que a gente vai evoluindo Até a 1 por 1 por 1 Pra fazer a Infinity Drill Nós precisamos de Blocos de ferro De diamante E desses itens aqui Tá Deixa eu ver o que a gente já tem Tá, vamos deixar aqui Então pra gente lembrar até O que que falta agora então Falta um Laser Drill Um Black Hole Tank E Duas barras de Pink Slime Tá E pra fazer a Laser Drill Tem 4 formas diferentes O que que muda de uma pra outra Ah, ele muda esse Machine Chase Que usa aqui Mas o resto é tudo normal Bom Eu acho que esse daqui A gente tem como fazer Porque a gente já mexeu com esses itens Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Eu não vou ter Mas o que que vai faltar Vai faltar Steel Pronto E ó E assim ele já fez 3 Steel Dust Vou ter que fazer mais uma no caso então Porque eu fiz a conta errada Calma aí Pronto 4 Steel Dust Transforma em barra de Steel Coloca aqui E pronto Steel Case enfeita Agora a gente precisa do que tanto Deixa eu ver Precisamos de White Laser Lens De plástico E de Diamond Gear Como que faz Ah, isso é fácil Um, dois Master Muito obrigado pelo sub Mano Seja bem-vindo aos subs Mano É nóis Um grande abraço Obrigado Ô louco, mano Caraca Caraca Então se vocês estão Vocês estão aí no vídeo E não estão vendo as lives Vocês estão perdendo Mano Vem pra live Vem pra live Enfim Obrigado Kid Foi bem no segundo Que eu voltei pra gravar Continuando o nosso processo Pra fazer a nossa laser drill Vai faltar White Laser Lens E plástico O plástico Eu vou conseguir lá na base do do elástico Ele já falou que eu posso pegar Mas o White Laser Lens Não dá Porque precisa de Pink Slime E nós vai ter que começar A fazer Pink Slime Então é o seguinte Vamos por enquanto Deixar de lado Esse laser drill E vamos fazer Os processos básicos Pra gente poder chegar Nessa máquina Boa e roubada Que por sinal A gente pode ser Vendendo por aí Que o pessoal vai gostar E vai comprar Porque é uma coisa Muito boa e roubada Tá bom Pra gente fazer O nosso esqueminha Muito bom De Pink Slime Eu vou precisar De três máquinas E vaca Energia Mas energia Não é mais o problema Como vocês sabem Tá E como a gente vai precisar De algum espacinho Pra fazer as máquinas Eu sempre estou fazendo Tudo pra cá Eu estou pensando Dessa vez Em abrir uma área Um pouco mais pra lá E fazer Mas deixa eu te mostrar As máquinas que eu vou precisar Bom Eu vou precisar De um animal feeder Pra alimentar os animais Um animal baby separator Pra quando os animais Foram alimentados Eles procriarem E separar os bebês Olha que rápido E depois Um pra Mandar eles Dessa pra uma melhor Sabe E daí vai ser um tubinho Pra pegar o líquido Que é o Pink Slime E um tanque E também vamos precisar De um range add-on Pra deixar os bagulhos Pegando mais de longe Tá Deixa eu ver Como que faz tudo isso daqui Então agora Que eu já mostrei pra vocês O animal feeder Eu tenho quase tudo Só vai faltar A cenoura dourada E o plástico Eu vou pegar O delete O baby separator Só vai faltar o plástico Porque o resto também tem tudo E a gold gear E o mob slaughter Também só vai faltar o plástico Então vamos dormir E vamos pegar um pouquinho De plástico lá Com o nosso amigo deletinho Tá bom Passou um tempinho E eu fui explorar A casa dos participantes Acontece que o deletinho Não tem mais a máquina De fazer plástico E eu fui ver pra fazer E meio que não valia muito a pena Aí me falaram Que o house tinha Daí eu conversei Com o house no atos E ele deixou eu pegar E eu deixei uma graninha Lá pra ele Eu aproveitei E peguei a quantidade Certinha de plástico Que eu vou precisar Pra fazer tudo Que é 17 E com isso nós podemos Dar continuidade às máquinas Então deixa eu ver aqui Na real Deixa eu colocar tudo aqui dentro Vamos fazer primeiro O animal feeder O que que falta Pronto Cenoura dourada feita E foi Animal feeder completo Agora o animal baby separator Faltou o que tanto Um corante roxo Beleza Faltou um gold gear Também temos aqui Um machine chassi Temos aqui E foi Baby separator Agora falta o Mob Factory Foi Vai faltar bastante coisa Pra fazer ele Um Faz outro aqui Dois Daí faz outro aqui Três Daí faz outro aqui Quatro Daí clica aqui E Faltou o que mesmo? Faltou steel casing Deixa eu fazer mais aqui Calma aí Eu tenho bastante ferro aqui Deixa eu fazer uns bloquinhos de ferro aqui Pronto Agora é só esquentar aqui E vamos ter steel Com steel nós fazemos outra Steel casing E com isso nós fazemos O nosso Mob Slogger Factory Ah é difícil falar esse negócio E pronto As três máquinas básicas Nós já temos O que falta agora É o nosso laser drill Que a gente não vai ter tudo pra fazer Que vai faltar algumas coisinhas Que na real Só vai faltar O white lens Que precisa de pink slime Então é daqui a pouco E o black hole Ele tem Que dá pra fazer? Ah ele dá pra fazer Eu acho que a gente tem as coisas aqui Bom depois a gente pega Agora não precisa Tá vamos focar então Nas coisas que a gente já tem Vou precisar de cabo de energia E de uns quatro Basic mechanical pipe Pra fazer ele é preciso de balde Que eu não tenho Então vamos fazer Aqui ó E fiz mais steel rapidão Pra fazer uns Basic mechanical pipe Que são cabos No qual a gente pode passar líquido E vamos aproveitar Deixa eu ver se tem coisa Pra fazer tanque Vai faltar o que mesmo? Painel de vidro Ok Painel de vidro é fácil de fazer Drigo obrigado pelo sub Mano É nóis Seja bem vindo Tá vamos fazer tanques aqui Um Dois Três Quatro Oito Oito tanques já deu Acho que já deu Já vai ser o suficiente E agora só falta fazer Os nossos range addons Deixa eu ver se a gente Tudo pra fazer aqui Um Dois Três São três máquinas São três addons Tá por enquanto Eu acho que tá tudo certo Deixa eu guardar esse negócio aqui E eu preciso de algum bloco De algum bloco Tipo pra tampar as coisas Não tem alguma cerca Não Bom vamos pegar Essas nossas birch wood Que nós temos bastante E vamos fazer tudo em cerca Deixa eu fechar esses negócios Aqui por enquanto Tá fiz dois packs de cerca Ah vou fazer tudo aqui vai Fiz dois packs E dezesseis de cerca Branca aqui ó Da birch E sobrou alguns gravetos Que eu guardei no sistema Pra gente usar depois Deixa eu voltar os bloquinhos aqui E vamos começar a fazer A área da nossa máquina Tá e Bom como eu vou fazer A nossa área aqui Eu não vou trazer cabo de lá pra cá De energia Então nós vai trabalhar com Energia sem fio Que é flux point Mas isso não vai ser o foco do vídeo Vai ser uma parte bem pequenininha Então Depois a gente faz depois Deixa eu dormir E vamos abrir a área E eu vou mostrando pra vocês Os processos Pronto ó Quebrei a área mais ou menos Ó Aqui é a nossa casinha E essa foi a área Que eu falei pra vocês que ia cavar E cavei aqui ó Foi rapidão A Tomic Desassembler Dá uma grande ajuda Bom A primeira máquina que nós precisa É o Animal Feeder Vamos colocar ele aqui Vamos colocar o nosso Um upgrade E vamos ver a área Que ele vai ocupar Bom Essa é a área Então vamos passar a cerca em tudo Pra os bichos não subirem E pronto A primeira máquina foi Agora tem que ser a segunda Eu acho que eu vou colocar Ela aqui olha Que vai ser o Baby Separator Bom Colocando ele aqui Deixa eu apertar Shift Que ele mostra E todos os animais Que fizerem bebê O bebê vai ser jogado Pra cá automaticamente Deixa eu até colocar uma cerca aqui Pra eles não subirem E tá ficando quase pronto já Bom Deixa eu colocar o upgrade aqui também Mostrar a área Ih Não Não tá certo não Ah Agora tá certo Deixa eu colocar o upgrade de novo E deixa eu tampar tudo E por último Mas não menos importante A última máquina Que eu coloquei ela errada Que é O Mob Slugger Factory Que é infelizmente A máquina que faz o Entendeu? E com isso Está tudo pronto A única coisa que eu preciso É energizar tudo E trazer os animais Na real Aqui ó Pronto Já dei uma olhadinha Só pra verificar se tava tudo certo E tá tudo certo as máquinas O que eu tenho que fazer agora É vir aqui na nossa maquininha De matar E colocar um tubinho Em cada lado Esse tubo ele vai subir Pra cá E pra aqui E esse outro ele vai Pra aqui mesmo Assim tá bom Agora eu vou pegar nossos tanques Que eu guardei por algum motivo bobo Que eu não sei E pronto Temos aqui vários tanques Parece que tá maior um que o outro Mas um tá Aqui um começou mais embaixo Vamos pegar aqui a nossa varinha Do Harry Potter Aqui ó E com ela aqui Nós vai configurar Pro item ser puxado Mais cerca aqui Pra não escapar nada E eu acho que os bichinhos Não passam por aqui Espero Tomara E aqui atrás Nós temos que botar energia E bom Agora realmente A nossa máquina Está totalmente pronta Vamos começar a fazer O sistema de energia Agora então E pra nossa energia Sem fio Nós vamos usar Um flux point E um flux plug Que são itens No qual a gente pode pegar Energia sem fio É bem simples de fazer Na real até Bom Vamos começar Com o nosso flux point Bom A gente vai usar Um flux plug Pra colocar no nosso Gerenador de energia Pra gente sugar a energia E no flux point Nós vamos espalhar Pelas três máquinas Por essa Essa e essa Assim tendo energia Em todas elas sem fio Tá Eu acho que o flux plug Também seja mais barato Ou não Hum Acho que não Mas deixa eu ver Como que faz ele Eu preciso de um flux block Que precisa de muito flux core Que precisa de Eye of Ender Hum Ok Eu tenho coisa de blaze Tenho Vamos fazer 13 Vai Agora nós temos que fazer O flux core Que pra fazer A gente tem quase tudo Menos o flux Bom Pra fazer o flux É um bagulho Até que engraçado A gente bota uma obsidian E embaixo A gente deixa um bloco de ar E embaixo tem que ter bedrock E quando a gente dropa redstone Ela vai virar flux Então Bom Pegar nosso obsidian Vou pegar Nove blocos de redstone Acho que vai ser o suficiente E vamos até alguma bedrock Será que funciona no aroma isso? Hum Não sei Vamos fazer aqui mesmo Na real Vou tentar fazer no aroma assim Porque o aroma já tem acesso a bedrock Deixa eu pegar minha portal gun Tá Já que no aroma Vamos descer aqui Agora eu tenho que achar Uma bedrock Que altura que eu tô? 11 Pronto Chegamos aqui na bedrock Agora o que eu tenho que fazer É botar uma obsidian Aqui E se tudo der certo É só eu dropar uma redstone aqui Deixa eu ver se vai funcionar Ah Olha só que da hora É facinho Ó Eu boto o obsidian aqui Dropo sei lá Um pack de redstone E dou um clique aqui ó Pá E daí Ele é massa Funcionou Eu ia ficar que nem tonto Tentando várias horas até funcionar Ainda bem que o pessoal da live ajuda né Agora é só voltar pra casa Bom Continuando aqui O nosso negócio do flux Deixa eu ver o que nós temos pra fazer agora Vamos fazer um flux block Eu vou ter tudo pra fazer Não vou ter tudo pra fazer Eu tenho que fazer o que então? Tenho que fazer um flux core Bom Vou fazer 24 Porque eu sei que vai usar bastante Mas eu sei que eu tô passando total Bom Fazer o flux block aqui Um flux block E um flux plug Tá O primeiro foi Agora eu preciso fazer 3 flux points Deixa eu ver se eu vou ter tudo pra fazer 1 2 E 3 Ó Até sobrou um pouco pra fazer mais Que legal E nosso cubo de energia ultimate tá cheio Então deixa eu colocar aqui o nosso flux plug nele Deixa eu clicar aqui Pronto Vamos criar nossa rede aqui Vai ser o nome dela Vai ser LGGJ Ah tá Eu tenho que criar uma network nova Então vai ser LGGJ Fofo A senha se eu clicar aparece aqui Ah não Que legal Dá pra colocar até senha no negócio E a cor Vamos colocar essa cor aqui É fofa Pronto Tá e acreditou que só com essas coisas Que já vai tá funcionando Não tenho certeza Mas a gente vai descobrindo com o tempo Esses mod é tudo diferente né gente Tá e agora eu venho e coloco um aqui Deixa eu ligar ele Network selection LJ fofo Tá puxando energia Ou não Ah tá Foi Funcionou Funcionou É não tava pegando Porque faltou eu liberar um espaço lá no cubo de energia Então agora que eu entendi como é bem simplinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó Eu venho aqui com o nosso flux plug Conecto ele aqui Clico ele Eu venho selecionar network Clico na LJ fofo Que a minha já não precisa de senha Venho aqui Ativo o chunk No outro caso eu ativei o chunk loader Pra não descarregar Mas aqui já tá carregado Então eu só desativo o limite E com isso Já tem energia aqui E já tá pegando Agora eu venho nesse outro aqui E faço a mesma coisa ó Prontinho Tá pegando E com isso Todas as máquinas já tão pegando O que nós temos que fazer agora É conseguir muito trigo E vaquinha Vai ser fácil Ah Pro trigo Eu só vou ficar segurando o botão direito aqui Com os boni meu Então Vai demorar um pouquinho Eu já volto gente Pronto gente Saí procurando vaca por um bom tempo E não achava O Carlinho tinha duas Ele me deu uma Então muito obrigado Carlinho Eu vou fazer um presente pro Carlinho em breve E a outra vaca A gente tem aqui há muito tempo Porque fica aqui ó Desde o primeiro episódio Desde que a gente mora Que tem uma vaca bugada na árvore Vamos pegar ela Hoje é o dia dela Hoje é o dia dela E daí Eu tava pensando Hum Será que eu já começo a fazer o Pink Slime Pra matar as vaquinhas? Assim Sempre que for possível As vacas vão procriar E daí uma hora vai ter muita vaca aqui E daí a gente começa a passar os bebês pra lá Mas isso não vai ser agora Então Bom Eu vou esperar um bom tempo aqui Na real Será que dá pra acelerar a vaca? Não dá pra acelerar a vaquinha gente Ai que pena Então vai ser uma coisa que vai demorar um tempo Mas Uma hora vai Caraca Da última vez que eu tava gravando Eu lembro que meu time in the bottle Tinha Sei lá Três horas Duas horas Tá com sete É Essa é uma prova boa Que passou um tempo né Eu fiquei um bom tempo online E As vacas procriou Eu tenho até que levar um pouquinho de vaca pro Carlinho né Vamos até lá Eu vou deixar essas vacas aqui separadas Duas vacas Pra dar pro Carlinho de presente E agora é o seguinte Agora que essa parte que já tá pegando É bem simples A gente vem Clica aqui e ativa E agora A gente só tem que esperar As vacas procriar E sempre que uma vaca procriar Vai vir o bebê E o bebê vai fazer Zzzzzz Que significa morrer F Meu medo O único medo é o bebê passar por aqui Mas acho que não vai rolar Bom Não sei se tá dando Mas eu vou tentar Ajudar na procriação aqui Não sei se a máquina tá pegando todas Eu acho que ela não pega As que tá na quina talvez Faça um neném Tem neném aqui? Tem Por que não tá pegando os neném? Ah Eu acho que eu tenho que inverter a máquina Tá Isso vai ser um problema Vem, vem, vem Os neném tá vindo ou tá ótimo? Vem, 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 vem tudo Vem tudo, vem tudo Vem tudo Eles tão vindo Tá funcionando Tá funcionando É gambiarra Mas tá pegando Voltem, voltem Ó o triguinho Ó o triguinho E ó Tá funcionando Já tá virando ali Ó Pink slide Tá virando Vai ter que ser na gambiarra Gente Tá Pronto Arrumamos É Pelo jeito o negócio ficou invertido Eu não sabia Bom A parte boa é que agora Toda vez que alguma vaca reproduzir Deixa eu mostrar aqui pra vocês É Nenhuma delas tá aceitando Elas tão seguindo Mas não tão querendo Deixa eu dormir aqui então Vai Pronto Dormimos E ó que legal O Raul devolveu as madeiras ali Do andar de cima Que eu falei pra ele Que é uma madeira muito rara E eu não tinha como conseguir mais Daí ele colocou tudo de volta aqui Então depois você reconstruiu aqui Aliás Muito obrigado Raul Tá bom Agora Seis neném né Vaquinhas Agora que passou o dia né O problema é que se eles já tiverem feito o neném Ó Fez neném Fez neném Agora sim tá automático Fez neném O neném vem pra cá Ele morre E depois que ele faz Ele morre Ele vem pra cá E daí Vai juntando O problema é que agora Isso aqui vai demorar um pouco Então a única solução Que me resta É esperar Aliás Deixa eu ver se eu já tenho Um balde disso daqui Coisa que eu duvido muito Eu já tenho um balde de Pink Slime Que ótimo Então olha que legal gente Quando você tem um balde de Pink Slime Você vem Bota ele aqui no chão E espera Será que eu tenho outro aqui já? Tenho? Caraca Eu tô bem no bagulho aí Aí vocês vão curtir Vocês vão curtir Vocês vão curtir Aqui já não foi mais Aliás Olha que estranho O Pink Slime não escorre Agora escorreu Ah E quando eu piso nele Olha que legal Eu fico com glowing Daí tipo Eu fico assim ó Isso é bem legal Bom deixa eu pôr um bloco aqui E ó Isso que acontece Quando o Pink Slime Fica no chão Ele vira Pink Slime Nenenzinho Deixa eu matar ele aqui então Deixa eu pegar o A espada aqui pode ser E daí infelizmente Não é garantido Mas às vezes vai dropar Pink Slime E com essa Pink Slime A gente começa a fazer as coisas Bom Aqui eu já tenho tudo Então vamos fazer a nossa Laser Drill O que eu preciso pra fazer ela? Eu preciso de um White Lens Tá Vidro branco Limpa aqui Coloca pra cá Pega aqui Tira esse Tira esse Vem pra cá Vem pra cá E foi White Lens Tá bom Com isso nós temos o nosso Laser Drill Boa E agora só ficou faltando o nosso Black Hole Tank E pra fazer ele a gente precisa de alguns itens Que eu acho que a gente tem todos Talvez O que que faltou? Só faltou o Steel Casing Boa Vamos fazer ele aqui A gente tem tudo pra fazer Faz o Steel Casing Vem pra cá Vem pra cá Clica aqui Pega aqui Black Hole Tank E agora só vai faltar duas barras de Pink Slime E pra fazer elas É um bagulho bem estranho A gente pega um Fluid Seaving Machine Olha o nome estranho Coloca um Montone Pink Slime E uma barra de ferro Tá Deixa eu salvar aqui essas máquinas pra fazer E pra fazer ela precisa de duas Gold Gear Vamos fazer já Ó vai faltar ouro Vou pegar lá em cima ouro Vocês não tem noção de como eu tô fazendo um item avançado no game É muito legal isso Pelo menos pra mim parece ser bem avançado né Eu tô tendo trabalho pra fazer Pronto Fizemos ouro Vamos colocar ele aqui Transformar em barra E fazer a outra Gold Gear que a gente precisa Então deixa eu vir aqui Gold Gear Pronto E vai faltar o que? Vai faltar alguma coisa? O que que faltou? Ah faltou o Steel Casing Deixa eu fazer outro aqui Tá vamos fazer Steel rapidão aqui gente E foi Boa Faz o Steel Casing rapidão Pega ele aqui Coloca ele aqui Vem aqui no Fluid e negócio lá o que Ih não foi Pera Clica aqui Agora foi Pronto Eu consigo fazer outro Ah consigo Tá peguei outro Fox Point aqui então A gente aproveitar E vamos fazer tudo lá Agora que a gente sabe fazer energia sem fio Vamos aproveitar né Tá deixa eu colocar a máquina Aqui tá um lugar bom Aqui pra ter energia E deixa eu conectar na minha rede Pronto carregou a máquina Agora com ela o que eu faço é o seguinte Eu venho aqui e pego o balde E pego o Pink Slime E vou colocando aqui dentro E conforme for enchendo Eu posso colocar a barra de ferro aqui E depois vai virar o Pink Slime Ingot Então deixa eu até pegar o Iron aqui Vou deixar uma aqui E daqui a pouco gera mais Então deixa eu até aproveitar Eu vou pra casa Vou esquentar esses Iron Dust aqui Pra virar a barra de Iron E vou pegar a terra pra tampar aqui Na real a terra eu vou pegar agora Pronto Vou deixar os ferros aqui pra fazer Vou fazer Vou fazer quatro barras vai Só porque sim Tá bom Eu tenho tudo agora Só real tem que esperar mesmo Gerar muito Bebezinho e Pink Slime Então é o seguinte Agora o que eu vou fazer Vai ser ficar parado aqui Esperando o tempo passar E conforme o tempo vai passando As vaquinhas vão procriando E assim vai nascendo vaquinha neném E assim vai virando um negócio Então é só esperar mesmo Bom Sei lá Só por precaução Deixa eu ver se consigo fazer alguma vaquinha Ter neném sozinha É não A máquina funciona bem mesmo Então eu vou ter que esperar só Vejo vocês já já Ah aliás O meu time in the bottle Está com sete horas E quase quinze minutos Vamos ver quando vai estar depois Pronto Passou um tempinho E nossa eu tava enterrado aqui Já virou grama E até que é rápida essa farm É mais rápida do que eu pensava Tipo fazer ela Dá um pouquinho de trabalho Porque tem que juntar os animais Só que depois fica rápido E olha a XP aqui ó Tanto que já temos Pink Slime suficiente Eu tava clicando aqui com o balde E quando eu abri Já tinha duas barras Que é o suficiente Então pegar nossos bloquitos Guardar aqui E vamos fazer a nossa Infinity Drill E caraca Deu trabalho Mas finalmente foi E essa é a nossa Caraca Infinity Drill Que pode minerar Até 13 por 13 por 13 Mas calma Que a brincadeira Não acabou Essa picareta Ela funciona da seguinte forma Deixa eu ir lá no aroma Que é um lugar bom Pra eu explicar pra vocês Ela é uma picareta Que consome energia Para evoluir Então como ela tá no nível básico Ela minera assim Se eu segurar Shift E clicar com o direito Ele tenta melhorar a picareta Mas ó Ele só vai um por um por um Agora se eu vir no nosso capacitor Liberar ele pra sugar energia E vai subindo Olha a energia subindo ali Pronto Chegou ao nível comum Se eu segurar agora Ela quebra 3 por 3 por 1 E se eu continuar carregando Uma hora Ela vai subir Pra outro nível E assim por diante Porém agora já vai muita energia E é o seguinte No nível máximo dela Ela pode minerar 13 por 13 por 13 Mas pra isso Precisamos de 9 quintilhões de energia É um número surreal Que eu nem sei Como eu vou fazer Pra eu chegar perto dele Mas eu tenho um plano Então é o seguinte Se esse vídeo tiver Muito gostei Eu vou fazer um objetivo assim Uma cápsula do tempo Eu vou botar Essa escavadeira aqui Vou botar a drill Num gerador de energia Particular Que gere 24 horas de energia No spawn E a gente vai ver Em quantos dias Do Stonescraft Da vida real Demora pra ela chegar Ao tier máximo Eu chuto Que demora Umas 3 semanas Enfim É uma coisa que eu quero fazer Espero que vocês também queiram É uma ideia que me deixa Bem animado Pra ser sincero Mas por agora A gente não tem muito o que fazer Então ó Deixa eu só vir aqui ó Carregar o nosso negócio E olha O nosso flux capacitor Cabe 9 milhões A gente pegou 7 milhões Aqui Que o resto Foi pras nossas Outras ferramentas Então ó Vocês vão ver Que o bagulho é brabo Pronto Carreguei o nosso flux capacitor Deixa eu dropar ele aqui E deixa eu colocar A nossa picareta aqui E ó Caraca Ela sugou toda a energia De uma vez Mas agora Ela já tá minerando 5 por 5 por 1 E pronto Vamos deixar esse negócio aqui Que a gente usa ele bastante Agora o rolê é Vamos ligar nosso reator nuclear Eu não sei se eu tenho Muito Muito Eelorion Tenho 46 Eelorion Deixa eu colocar aqui Tá pegando Tá pegando Daqui a pouco Vai estar girando 4 mil por tique Deixa eu bem aqui Aproveitar E eu vou pulverizar Todo o nosso Eelorion Que nós temos aqui Pra ele virar um pozinho E duplicar Enquanto isso Deixa eu ver se o nosso reator Tá gerando energia E ó O nosso reator Tá gerando 4 mil por tique E mesmo assim Tá indo tudo pra cá E a gente já tem 66 milhões de energia E com 80 milhões Nós vamos evoluir De novo a picareta E cara Eu tô usando o meu reator nuclear Que é a minha maior fonte De energia E mesmo assim Não tá evoluindo rápido Então Acho que vocês entenderam Que o bagulho É complicado Ah que legal Essa máquina suga direto pra essa E já vai duplicando Bom E a gente tem duas opções Uma é eu fazer um cubo de energia Pra deixar a nossa Infinity Drill Carregando infinitamente Com energia solar Do vento E etc E a outra É eu fazer um reator nuclear Gigante Que funcione a todo tempo Com alguma mineradora automática Que faça sempre Ter ter elorio nele Mas isso ia dar um pouco de trabalho Mas dá pra fazer O like de vocês É o que vai fazer A gente mudar isso Tá bom Então deixa com vocês Que a gente faça isso E deixa ver se já evoluiu Nosso negócio aqui Ó Tá quase lá E gente Eu estou pensando Em começar a dar desenvolvimento Na minha base Minha grande base Minha base final Da série Tipo não porque a série Tá no final Porque eu quero ter uma base Grande né E porque Todo mundo tá começando a fazer Então acho que já tá na hora Então comenta aí Vocês querem também Se que eu comece a fazer minha base E eu acho que já deu a hora Deixa eu ver aqui Ó Já estamos com setenta e nove Milhões de energia E ó A gente usa Oitenta milhões Pra subir de nível Ó Oitenta milhões E Foi E agora É quatrocentos E oitenta milhões Acho que vocês estão começando a entender Que o bagulho Só piora Só fica mais difícil Mas Por enquanto Vai ficar assim Vamos só lá no outro Mapinha testar Vamos deixar gerando energia Aqui que eu preciso de energia Para as minhas coisas né E se eu for usar Infinity drill Para essas coisas Eu vou fazer uma outra Geração de energia Só pra ela Mas Isso vai depender do gostei E da promoção de vocês Nesse vídeo Bom Deixa eu colocar os gelórios aqui E pronto Com esses pouco de upgrade Que a gente fez Já estamos minerando assim Então Eu acho que vocês entenderam O poder Dessa mineradora Na hora que eu estiver Tunado na energia né Vamos descer aqui Só pra vocês terem uma noção Do bagulho Ó Vamos cavar reto Tipo Ó E vamos testar A nossa picareta bolada Aqui na Bad Rock Só pra ver como que vai ser o negócio Tipo Mais ou menos Aqui Vamos cavar reto Aqui Não aqui vai Caguei Ó Olha o tanto Que a gente está minerando Numa só O meu F5 Não pega tudo Isso que ela Nem está boa ainda Imagina quando tiver Bom Agora que eu dei uma mostrinha Do poder Dessa drill Eu acho que vocês vão mudar O modo de pensar né Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De verdade mesmo Porque eu achei legal Eu gostei Enfim É isso aí É nóis Beijo no próximo vídeo Deixa o like Salve o canal Viuo Bye